Item 4, processo 48.500, 4357, 2351, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão do plano de universalização da área rural da Amazonas e servidor de energia SA, a partir de 2015. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. O despacho de março de 2013, de número 726, definiu o ano limite de universalização da área rural de nove concessionárias, dentre as quais a Eletrobras Amazonas Energia, estabelecendo a data de 2018. Em 31 de março de 2014, o Decreto 83-87 alterou o Decreto de 2011, o 75-20, prorrogando o Programa Nacional de Universalização de Acesso ao Uso de Energia Elétrica, o Luz para Todos. E esse programa, o Luz para Todos, foi prorrogado até 2018. Assim, em 20 de março de 2015, por meio de correspondência eletrônica, posteriormente ratificada pelo ofício 62 de 2015, do Ministério de Minas e Energia, encaminhou à ANEL as metas do programa Luz para Todos até o ano de 2018. E pela correspondência 339, de 28 de setembro, Amazonas, então, solicitou a repactuação de suas metas de universalização rural, complementando seu pedido em 30 de novembro de 2015, por meio de carta de número 65-2015. Em 30 de novembro de 2015, em reunião ocorrida no MPOG, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério de Minas e Energia atualizou as informações sobre as metas do programa em fase de contratação para Amazonas até o ano de 2018. Em 1 de fevereiro de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído para esta relatoria, e a análise foi promovida pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, e o encaminhamento da atualização da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Amazonas foi realizada por meio da nota técnica nº 3, de 20 de janeiro de 2016, ao relatório. Procuradoria? A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 6, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Inicialmente, destaca-se que a ANEL já procedeu à revisão do ano de universalização das distribuidoras em três ocasiões, sendo que nas duas primeiras revisões o ano de universalização estava vinculado à execução do Programa Luz para Todos, e na última revisão admitiu-se, excepcionalmente, conforme previsão no artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução 488, um prazo adicional em relação ao Programa Luz para Todos. Com a nova prorrogação do Programa Luz para Todos até 2018, a partir da publicação do Decreto 83.87, de 2014, torna-se necessária a verificação da adequação do Plano de Universalização Rural em curso das distribuidoras, considerando, entre outros aspectos, a capacidade técnica, econômica e financeira das concessionárias para atendimento de suas metas de universalização. Passo, assim, a abordar a proposta de revisão do Plano de Universalização encaminhada pela concessionária Amazonas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a prorrogação do Plano do Luz para Todos até de 2014 para 2018, trazida pelo Decreto 83.87, contemplou na Amazonas a reprogramação da execução de 56.022 ligações para o período de 2015 a 2018. Em sua proposta de revisão, a Amazonas solicitou a postergação do seu ano limite para o alcance da Universalização Rural de 2018 para 2025, entretanto, não apresentou cadastro de solicitações. Apesar de não informar o cadastro de solicitações, a distribuidora informa que pretende atender as 38.778 unidades consumidoras por sistema convencional e 49.090 unidades consumidoras por meio de sistema de geração individual, o que totaliza, até 2025, 87.868 ligações a serem atendidas. E conforme disposto no artigo 3º da Resolução Normativa 488 de 2012, caso a distribuidora não encaminhe o seu cadastro de solicitações não atendidas na área rural, serão utilizadas pela ANEL as informações do Censo de 2010, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Da diferença calculada município a município entre o quantitativo de 93.343 domicílios com necessidade de atendimento pela concessionária, isso que foi obtido no Censo do IBGE, que foi promovido em 2010, e do histórico de ligações realizadas no período de 11 a julho de 15, informado pela própria concessionária, estima-se uma demanda da ordem de 49.395 ligações rurais que ainda estão por serem realizadas. Entretanto, será considerada para a revisão do Plano de Universalização da Amazonas a meta de 56.022 ligações para o período de 2015 a 2018, conforme a informação recebida pelo Ministério de Minas e Energia para o Programa Luz para Todos, o que supera o quantitativo apurado quando se considera apenas o número do IBGE. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, no Programa Luz para Todos, o custo médio unitário por ligação, por meio de rede convencional e por sistema de geração seriam de R$ 14.300 e de R$ 39.550, respectivamente. Assim, os investimentos necessários para o atendimento das 56.022 ligações previstas são da ordem de R$ 1,17 bilhão, o que representa impacto estimado na receita da distribuidora de aproximadamente 1,4%. Desse modo, considerando as metas do Programa Luz para Todos, contratadas com o MME, propõe-se acatar parcialmente o pedido da Amazonas com a manutenção do ano limite para o alcance da universalização rural em 2018, conforme metas apresentadas na tabela 1. E aqui a gente está a questão ano a ano, para atendimento convencional e com sistema de geração. Bem, adicionalmente, propõe-se que o ano para o alcance da universalização rural em cada município atendido pela Amazonas seja distribuído conforme a tabela 2. Então, nós temos aqui a quantidade de municípios e a questão do atendimento, se é a rede convencional e o sistema de geração. Em 2016, 22 municípios em rede convencional e 14 para o sistema de geração. Em 2017, 20 municípios do estado do Amazonas em rede convencional e 11 em sistema de geração. E, por fim, em 2018, 18 municípios no estado do Amazonas serão atendidos por rede convencional e 19 para o sistema de geração, o que totaliza 62 municípios atendidos por rede convencional e 34 para o sistema de geração. A relação nominal dos municípios e o respectivo limite proposto para o alcance da universalização encontram-se na minuta de resolução homologatória anexa à nota técnica 3-2016 da Superintendência de Regulação de Distribuição. Bom, essa ordem de atendimento, então, está sendo submetida à audiência pública para contestação com a sociedade e, sobretudo, quem tem maior interesse nisso são os consumidores de energia do estado do Amazonas. Com apoio nessa fundamentação, considerando o que consta no processo 48500-04357-2003-51, voto por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 3 de março e 1 de abril de 2016, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do ano limite para o alcance da universalização rural da Eletrobras-Amazonas Energia e dos municípios de sua área de concessão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 3 de março e 1 de abril de 2016, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do ano limite para o alcance da universalização rural da Eletrobras-Amazonas Energia e dos municípios de sua área de concessão. Próximo item.